Eu queria despedir do time do Botafogo, queria agradecer a todos pelo carinho e pelo apoio que me deram sempre aqui, recebi uma proposta do Chipre, optei como clube, conversei com o Gerson hoje, com toda a direção, entramos em uma coisa, não tinha interesse em me liberar, mas expliquei para ele qual era a situação. Então, chegamos a um acordo e estou me despedindo, queria muito agradecer a vocês, a gente sabe que às vezes as coisas, é difícil de despedir, porque é sempre um momento que você tem que deixar as pessoas que você tem carinho, onde você cria um vínculo, mas eu queria agradecer, pedir desculpa por alguma coisa que a gente tenha feito, não foi do agrado de alguém, mas a gente agradece e espera tudo de melhor para o Botafogo, que foi um clube que eu tenho muito carinho, sou muito grato ao Botafogo e espero que o Botafogo conquiste esse acesso, porque tem pessoas que eu tenho muito respeito, queria dizer sobre esse elenco, foram jogadores que me acolheram muito bem, que tem um carinho muito grande, a ex-treinadora, o Marcio, que pegou o time num momento desacreditado do campeonato paulista, onde todos falaram que o nosso time seria rebaixado, e fez nosso time, um time que escapou do rebaixamento, e hoje um dos principais candidatos ao acesso, queria aqui demonstrar meu carinho a todos eles, ao presidente, aos diretores, ao Virgílio, a todos que estavam aqui, que me apoiaram, e dizer a eles que Deus abençoe a vida de todos, da própria fisioterapia, de todos, do Marcelo, de todos que estiveram do meu lado nesse tempo, e pedir que Deus abençoe a vida de cada um. Foi um período conturbado, na verdade, começou pelo paulista, onde a gente tinha em mente que seria um campeonato muito mais tranquilo que foi, mas acho que a dificuldade que foi gerada, teve um final prazeroso, onde nós conseguimos escapar, a Série C é um começo muito bom, e agora um momento de tripulação, que é normal, toda competição acontece isso, mas acho que saio um pouco mais maduro, com essa outra oportunidade, a quarta vez que eu saio do país, e espero, como fui nas outras três vezes, eu fui muito respeitado nos lugares que eu fui, sou muito respeitado nos clubes onde passei, e espero mais uma vez poder ir nessa quarta passagem, e ir bem.